Se tiver uma palavra bremema, vai gravar. Olha só. Aqui. Tenta, né? Aqui. Ela é solta, ela só bebe água. Pronto. Vem. Vai. Tá bom? Eu te cortei um pouco a sua cabeça de vez em quando. Tudo bem. Vem, cala, tá vendo? Vem. Como ela é o beijo, gente, eu falo sempre ela beijo. Tá bom, vai queimar o fio. Tá bom, vai queimar o fio. Tá bom. Pode ir. Ursa. 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 Na boca dela, querida. Vai tentar. Como se liga, filha? Aperta mesmo que bate fora. Aperta mesmo que bate fora. Aperta mesmo que bate fora. Embaixo? Acho que bate fora. Cara. Apareceu uma palavrinha.